Oliveira, no centro-oeste de Minas Gerais, exportou para além das montanhas o comediante mais bonito do mundo, na categoria até 50 quilos. Estevam Gaipo, nosso entrevistado, viralizou nas redes sociais ao fazer piada com uma conhecida rede de farmácias de Belo Horizonte. O vídeo foi intencional e com R$ 8,00 de investimento fez com que o material chegasse aos responsáveis por esta drogaria. Viu ali que o sonho da infância poderia se tornar realidade. No Palavra Cruzada de hoje, vamos conhecer um pouco da vida do Estevam, que antes de ficar conhecido pelos stand-up comedies, trabalhou como garçom, sósia do patati-patatá e até de galinha pintadinha. Seja bem-vindo, porque hoje a gente vai dar boas risadas. Participa com a gente Carina Pereira, jornalista formada pela FADOM em Divinópolis, pós-graduada em marketing pela PUC e com extensão em marketing pela Universidade da Flórida. Carina tem 44 anos, nasceu em País, no Centro-Oeste Mineiro e trabalha desde os 14. Já fez de tudo um pouco, foi babá, vendedora, faxineira, manicure, mas ela gosta mesmo de comunicação, televisão e redes sociais. Passou pela TV Integração, afiliada da Globo no interior e por último pela Globo Minas. É empreendedora, influenciadora digital e amiga do Estevam, por isso nós a trouxemos, Estevam. Prazer te receber, contar um pouco da sua história, obrigada Carina por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Estevam, de Oliveira para o Mundo, o comediante mais bonito, como é que é essa história? Eu fui eleito comediante mais bonito de Minas Gerais, num concurso público. Sério isso? Isso, foi. E há quatro anos já eu sou o melhor comediante stand-up do Brasil. Concurso público aonde? No Instagram do Gabriel Andrade. Ah, do amigo seu? Isso. Quantas pessoas ficaram sabendo desse concurso? Não, muita gente votou. Milhares de votos, coisa de dois mil votos. E há quatro anos eu sou... É o povo que fala, a gente tem que ouvir o povo. E há quatro anos eu sou o melhor comediante stand-up do Brasil, na categoria até 50 quilos. E quem te deu esse título também? Só tem ele. Isso. Eu chego lá pra lutar, eu subo no tatame e desço. Não tem adversário. Você pesa quanto? Só de curiosidade. Olha, agora que eu casei, eu ganho uma barriguinha. Eu devo estar com 51 e meio, 52. Mas você não pesa, não? Eu não peso. Por quê? Ele vai mudar o título, né? Pra quê? É, pra mim é ruim. Eu tô com o regulamento embaixo do braço, como diz no esporte. Você faz igual o popó. Faz dieta na semana. É, exatamente. O Estevam, essa história de ser comediante, né? Você, a gente percebe que você é engraçado naturalmente contando um caso corriqueiro. Isso é de criança mesmo? É. Vocês percebem porque vocês convivem pouco. Mas muita gente pergunta pra minha esposa. Ela é engraçada mesmo? Ela fala 15% do tempo, o resto dele é mais é chato. Porque o humorista, eu acho que ele tem um pouco isso. Ele é cri-cri com as coisas. Uma coisa incomoda ele, aí fica perturbando até ele... Fazer piada com aquilo. É. Mas de criança, meu pai é muito engraçado. Não profissionalmente, nada, mas é o cara engraçado. Uma pessoa divertida. E ele me fazia rir quando criança e eu lembro que eu gostava muito. Que eu falava, nossa, que coisa legal isso, olha. Eu rindo e pensando, o que ele sabe fazer? Quase um truque de mágica, né? E aí eu comecei a gostar de ser engraçado, de querer ser engraçado. Aprender piada, anedota, contar pra todos os tios. Ir no circo, assistir o palhaço cheirosinho do circo, que é muito... E vai até hoje, hein, Oliveira. E voltar e ficar imitando o palhaço nas reuniões de família. Eu gostava de ser engraçado. E aí você queria seguir essa carreira quando você se deu conta de que isso poderia ser uma profissão. Não é aí que tá. Eu fui perceber isso muito depois. De criança, não. De criança eu tive todos os sonhos profissionais, menos comediante. Não imaginava. E de repente você virou imitador de patati-patatá, galinha-futadinha. É, eu fazia teatro. Eu gostava de fazer teatro. E teatro é muito comum. Você ganhar um dinheiro, teatro amador no interior. Então você pega um bico de patati-patatá, animar uma festa, sabe? Apanha muito de criança animando festa. Fico pensando na roupa do patati-patatá lá em Oliveira. Quando o contratante tinha roupa, até não tava ruim, não. Porque o patati-patatá era contratante do buffet que tinha roupa. Quando eu pegava o serviço por minha conta e falava, pode deixar que eu tenho roupa de palhaço. Eu ia com a minha roupa do dia a dia mesmo e ter roupa e ter um palhaço. Isso eu ganhava. O que é isso, gente? Eu pedi o patati-patatá. Não, não. Aí eu falava, não, é outro palhaço. O patati-patatá esse dia não tá licenciado, não. Mas tem um outro palhaço lá. Aí era eu com a minha roupa. E como é que você virou garçom? Eu contei aqui uma pequena parte do currículo da Karina. A Karina foi babá, manicure. Como é que você virou garçom? Eu sou de família simples, de quatro filhos, pais separados. Então, você imagina. A renda dividida, aquela coisa toda. Meus irmãos eram novos, todos mais novos que eu. Então, quando eu fiquei adolescente, eu queria trabalhar pra ter a renda, pra ter... As coisas. Como comprar, como sair, porque minha mãe não tinha, não ia ter essa condição, né? Ter um celular, ter crédito no celular. E aí eu fui virar garçom. Eu lembro que eu falei com meu pai, meu pai. Falei, ô, pede lá na pizzaria lá, o seu conhecido lá, que é o dono do seu, ele não deixa eu trabalhar lá. Aí comecei. Você tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos. 14 anos. Mas você não gostava não, né? Eu tava lendo umas histórias suas, você achava meio... Ô, trabalhar de garçom é muito punk. Tanto que até hoje, se eu tô num bar e eu sou a penúltima mesa, beleza. Mas se a outra levanta pra ir embora, eu chamo todo mundo e falo, vamos embora. Porque eu penso nos garçons. Entendeu? Enquanto tem duas mesas, beleza. Agora, se você ficar ali segurando, aí eu não consigo, não fico. Eu vou embora. Porque é punk. Porque é um trabalho que a gente fala em Minas, o garçom fala arroia, né? Que é rolha, né? É quando você tá no aperto. É um trabalho que começa tranquilo. Aí a casa enche, na hora que a casa enche, aí você vai horas, horas, horas. Então é puxado. Anda muito carregando peso. Anda muito. Adolescente, tinha que estudar. Tem que equilibrar, né? É. Não, eu trabalhava sexto e sábado. Então isso era bom porque eu não conflitava com a rotina escolar, entendeu? E alguns domingos eu pegava também, dependendo do... Quando eu tava no terceiro ano, tinha que pagar a viagem pra Porto Seguro, né? Eles queriam falar o que você fez com o dinheiro que você recebia de garçom. Eu não sei o que eu fiz com o dinheiro que eu recebia de comediante. Até hoje eu acordo... Até hoje eu acordo e falo com a minha esposa assim, como é que o Paulo Araújo tem três filhos e mais dinheiro que nós? Ele tá no interior, ele tá numa cidadezinha do lado de Divinópolis, que é muito mais barato que morar em Belo Horizonte. Faz uma compra aqui e faz uma compra lá. Não sei, mas eu pagava, sabe? Eu comprei notebook, paguei a viagem pra Porto Seguro com a escola. Era a minha despesa. De ônibus, né? Excursão. Na época tava barato ir de avião. Aí a gente pegou um ônibus pra Confins e foi. Foi chique, menina. Foi chique. Foi a primeira vez que eu fui pra praia? Ou fora de Minas, que é Guaraparia, é Minas, né? Fora de Minas foi a primeira vez que eu fui pra praia. Tá vendo? É pobre, mas não é pobre, não. Fui pra praia. É. Me diz uma coisa. Vamos falar do seu vídeo que viralizou? Vamos. Porque eu lembro da época de ter assistido esse vídeo e eu ri tanto. Eu falei, daqui a pouco ele vai falar aí do supermercado. Que tá, para, para, para com a drogadeira hoje, né? Na época, você fez um stand-up comedy e foi muito engraçado. Porque ali não tem nenhuma mentira, né? Não. Tudo real. E não foi encomendado. Não foi, exatamente. Porque ele viralizou, aí ficou aparecendo pra algumas pessoas que teve essa relação de marketing. Não. É porque quando eu vim do interior, sou de Oliveira, 40 mil habitantes. Se fizer uma excursão com Oliveira inteira, a gente não lota o Mineirão. Então, você vim morar na capital, é outra dimensão. E lá no interior, a farmácia do Dico, pô. Você conhece o Dico. Compra fiado, né? É, compra fiado. Fala, aí ele anota na conta do seu pai. Abre no domingo. É, abre no domingo. Às vezes você não mora com seu pai mais há cinco anos. Você foi lá no Dico e fala, põe na conta do meu pai, põe. Depois resolve. Depois quem paga. E quando eu cheguei em VH, que eu vi essa rede de farmácia, eu fiquei louco, alucinado. Fale, como assim? Se você estiver andando na rua, você pergunta pra alguém, onde é a Araújo mais próxima? Que a gente responde ao farmacêutico. Ele fala, é aqui, ó. Pode entrar aí. Posso deixar com você meu cartãozinho? Peraí, eu fiquei 16 dias em VH sem conseguir chegar na casa que eu ia morar, porque eu ficava achando que eu tava andando em círculo, porque todas as ruas tinham farmácia. Tem drogareira Araújo, né? Tem Araújo. Eu ficava achando que eu tava andando em círculo na cidade. Aí eu entrei. Aí vendia pilha, ração pro cachorro, tigela pra ração do cachorro. Então foi o que eu te falei. É aquilo incomodar o comediante. Ficou com aquilo martelando na sua cabeça. Aí eu... E aquele stand-up eu fui escrevendo ao longo de tempos, assim. Aí eu ia testando no palco e a galera gostando, eu ia fazendo mais. Aí o vídeo bombou. Bombou. Mas você fez o vídeo primeiro ou você fez o stand-up primeiro? Não, muitos anos fazendo o stand-up. Até que um dia eu pensei, falei, cara, eu acho que esse stand-up aqui, ele pode bombar, porque... O que que acontece? Se eu não me falho a memória e meus colegas não me perdoariam, eu saio, enfim, de dizer uma frase que é, a piada tá no ar, alguém vai captar. E a grande sacada é quando você capta uma piada que ninguém pensou, mas que tava no nariz das pessoas. Por que que ninguém de Belo Horizonte fez? Porque pra vocês sempre foi normal. Sim, tem 800 farmácias, Araújo, elas ficam uma em frente à outra e elas vendem tudo. Aí eu cheguei no interior e contei pra vocês. Falei, peraí, gente, vocês repararam que vocês compram a ração na farmácia? Aí foi onde estourou. Então, mas aí você fazia o stand-up e depois falou, vou fazer o vídeo. Vou fazer o vídeo que eu acho que tem potencial e que pode chegar lá dentro, né? Eu já queria que você cheguei. Impulsionar, porque ele gastou 8 reais pra impulsionar. Oito reais pra impulsionar. Ah, você impulsionou? É, porque eu tinha 8 reais só de bônus numa conta de anúncio. Não tinha, eu não tinha nem cartão de crédito pra botar lá pra impulsionar. Impulsionou, o vídeo chegou lá e... Porque na época, hoje não pode mais, mas na época o Facebook deixava você impulsionar pra funcionários de determinada empresa. Porque como a pessoa coloca, assim, trabalho na empresa, drogaria Araújo, você podia impulsionar. Aí você impulsionou pra eles. Eu impulsionei pros funcionários. Que eu falei, olha, que tá viralizando, tá, mas eu vou garantir que vai bater lá dentro. Intencional. Eu fiz faculdade de marketing, né? Tinha que servir pra alguma coisa. Exatamente. Aí ele viralizou e aí você conseguiu vários contratos a partir desse stand-up. É, como se na música tivesse sido meu é o amor, assim, entendeu? Deu o primeiro gás. Passei na Araújo, comprei uma bisnaguinha daquela, você é bem boa? E levei. A minha mãe comeu a bisnaga e falou, nossa, é boa essa bisnaga. Você comprou outro no mercado? Eu falei, não, vai falar, Marcelo. E grosso! Mas foi? Mas aí depois tem que entregar outras coisas pra galera. Mas aí você conseguiu o contrato com Araújo? Então, eu queria... Eu queria... Ganhar... Na Araújo, as coisas que vocês acham que eu ganho, assim. Porque os outros acham que eu tenho um green pass, que eu tenho a CNH do Modesto. Que eu chego na Araújo com a CNH do Modesto e limpo a prateleira. Não, eles patrocinaram o show meu e a gente tá sempre fazendo ações de publicidade, regularmente. Eu tô brincando aqui que a galera acha que eu limpo a prateleira. Mas, desde então, a gente faz ações regularmente. Isso é ótimo, né? Show corporativo, show pra eles. Estevam, eu falei que tem que trabalhar muito. Você viralizou, depois você curtiu... Curtiu é ótimo, né? Curtiu o momento de baixa pra viralizar novamente. Como é que foi esse período de baixa? Você fez faculdade de publicidade? Você foi trabalhando um pouco isso na sua mente? Pensando que, de repente, não pudesse ser? Que você voltaria pra agência? Como é que era? Os meus custos eram baixos também, né? Antes. Então, assim, eu comecei a ganhar uns cachêbão, mas meu padrão de vida era de pobre. De ex-estagiário. Então, era bom, né? Era bom, mas... Não, a gente foi na casa dele tem quantos anos? A gente foi pra cachoeira. O que ele levou? Coca-Cola e mortadela. Pão com mortadela. É... No Réveillon, agora, que eu fui de blazer, eu e minha esposa, pra Punta do Leste, a gente passou no mercadinho e compramos lá um negócio. Compramos uma mortadela boa também pro Réveillon. A gente sentou na praia aqui nos restaurantes. Eu continuo baixo. É bem estilo Karina mesmo. Nos restaurantes não tinha mais vaga. Karina, outro dia, tava tomando banho de caixa d'água aí. Não, Karina é uma pessoa muito simples. Acessível? É aquele, Karina, que o povo fala dela assim, faz você ver que a menina foi pra Globo, não perde a humildade. Mas me fala, você continuou ganhando os cachês, o padrãozinho ganhado? Então, aí eu fazia um show, mas eu ganhava um cachê muito bom. Então, dava pra pagar despesas de dois meses. Aí começava a dar dois meses, eu falava, meu Deus do céu. E agora? Aí o menino José Olavo, meu grande amigo lá da Araújo, às vezes me ligava de novo. Falava, graças a Deus. Aí eu pagava mais três meses, dependendo. E eu fui assim, um ano. Aí começou a estourar outro vídeo. Outro vídeo. Aí tem uma hora que engrena também. Você tanto tenta que uma hora engrena. Aí o teatro começou a encher. E por que você tá mais pobre do que o... Porque eu sou pobre. Eu sou pobre raiz, né? Então, o pobre, ele ganha um dinheiro. Ele pensa assim, faça uma previdência privada ou copa um Fusca 73? Fusca 73. Aí eu falo pra mim mesmo assim, a vida não é só trabalhar, não. Depois morre aí. Não copa as coisas que gosta. Aí nessa eu copio um Fusca 73, uma Blazer 98. Foi, mas isso é verdade mesmo? Qual que é o ano da Mercedes? 2002. Quem quiser, não pode anunciar nada. Pode, pode anunciar. Quem quiser comprar, me chama no Instagram, pelo amor de Deus. A minha esposa falou, não compra isso não. Isso é 2002. Eu falei, o que pode dar errado a Mercedes? Meu Deus do céu. No casamento dele? Um padrinho não chegou, porque ele é meu sócio na Mercedes. Ele não chegou porque a Mercedes estragou. Não é ainda. É porque assim, eu vendi pra ele. Só que ele não pagou. Não, ele paga, ele paga, já pagou cinco prestações de mil reais, cinco mil, falta trinta e cinco parcelas só. Meu Deus, trinta e cinco parcelas. Só que tem mês que ele não paga. Só que eu não cobro. Porque se eu cobro, ele vai falar, você quer de volta? Não. Entendi. Então paga no seu tempo. E a sua esposa? Como é que ela apareceu na sua vida? Ela foi telespectadora no seu... Aí que tá. Espectadora, né? No seu espetáculo. Fala dela pra nós. Ao contrário, a minha esposa não me conhecia. Ela foi rainha do Carnaval de BH em 2020. Portanto, eu sou rei com sorte do Carnaval de BH. Próximo eu vou até sugerir. Consorte você vai ser, né? Rei com sorte. Vou até sugerir no senhor, colocar meu currículo, porque o marido da rainha é o rei com sorte. E eu segui ela nessa época, mas ela não me seguia. Eu já achava ela linda, mas eu falava, eu não vou mandar mensagem, por quê? Eu vou ficar entre os 40. Aí muitos anos depois, ela respondeu um story meu. Aí eu falei, ah, então ela me segue agora, deve ter começado a seguir. Aí ela postou um story que uma marca chamou ela pra fazer um publi e falou assim, mas precisamos de você e seu namorado, mas ela não tem namorado. Aí ela falou, eu tô disponível, só falta arrumar um namorado. Aí eu respondi, né, que ela já me seguia. Falei, pra onde manda currículo? Aí ela falou, KKK via direct. Aí eu abri o notebook, redigi o currículo. E o que que tinha nesse currículo? Ah, eu tinha que, tinha que eu sou... Garçom? Não, tinha meus relacionamentos anteriores, experiências anteriores. E a duração, porque ela vê que eu tenho experiências sólidas. Mas o seu currículo foi amoroso? Foi, que eu tive três relacionamentos anteriores, que eu sou... Aí eu pus qualidades. Fiel, você botou? Fiel, o mais fiel do Brasil, nunca traí, isso é verdade. Pode pôr um polígrafo aqui, ó, e pôr pra rede de Minas inteira que eu falo. Que eu sou inteligente, que eu sou bem-morado. Mentiu, né? Pontos negativos, eu coloquei ranzinza, não menti não. Pus que eu tinha um fusca. Que a Gê não ia pagar restaurante, porque eu, comediante, ela ia no Carnaval. Ah, tá. Que nós ia fazer umas viagens a trabalho de graça. Argumentei, não é? Eu tinha uma lauda, eu argumentei. E mandei pra ela e falei, ó, tá aqui, conforme orientou o RH. E já deixa um convite pra um jantar de entrevista. Aí, falou. Aí o resto é história, minha filha hoje tem sete meses. E como é que tá a sua vida hoje? Como é que são os seus shows? Você ainda conta a história da Araújo? Ou você vai reunindo outras histórias dramáticas da sua vida? Como o dia que você passou direto no ponto? Foi parar lá na Pompulha? O Car que deixa ele na mão toda vez. É, como é que é hoje o formato do seu show? E quem que é o seu público? Ó, hoje o meu solo chama, infelizmente, ainda sou pobre. Esse universo é demais, né? É dele. Mas é porque, realmente, as pessoas olham e falam assim, mas tá ganhando dinheiro. Mas, meu amigo, entre você ganhar um dinheiro e você estourar na Norte, como eu disse, então, infelizmente, eu sou pobre. Vou num navio? Vou. Mas chega lá, num cruzeiro marítimo? Consigo ir. Mas chega lá, eu desculpo que é tudo em dólar e fico devendo 18 prestações depois. Então, assim, nós vamos. Tem que viver. É, assim, nós vamos. E é o show sobre isso. Não falo a história, não conto a história da Araújo. Às vezes, num bar de comédia, eu conto. Porque as pessoas pedem. É tipo aquela música, né? A música é boa demais. A gente vai botar um pedacinho da música aí. Mas é tipo o cantor também sertanejo, a banda, que você foi num show do Skank, tem que tocar, né? Vou deixar. Ah, então a pessoa quer ouvir também, de vez em quando eu tenho que contar. Essa, do ponto de ônibus, porque senão a pessoa fala, ah, você não contou, então... A pessoa já sabe e quer escutar de novo. Quer escutar de novo, isso é muito interessante. Porque a gente pensa assim, ah, se eu quiser agradar o público, é 100% inédito. Por incrível que pareça, 70% inédito, 30% de um clássico, agrada mais. Eu gosto das de passar roupa. É, porque você me pergunta... Ah, eu sou o embaixador da luta anti-ferro de passar no Brasil. Só sai amarrotado. Não, não. É isso? É isso, mais ou menos. Eu saio do jeito que tivesse. Eu penso rápido, entendeu? Mas por quê? Mas no meu show, eu pergunto, show pra 500 pessoas, eu pergunto, gente, quem é que gosta de passar roupa e levanta a mão? Uma pessoa levanta, isso dá 0,25% da amostra. E aí eu digo pra todas as outras, por que nós estamos passando? Eu não quero, você também não quer, nós estamos passando, só porque a Juliana não pode saber que a gente tá amarrotado. Então ela que passa. Quem que é seu público hoje? Então, meu público hoje é quem paga boleto. Basicamente é isso, se eu for resumir. Já paga o pop boleto com 24 anos, 35, porque meu público é muito família. Variado. E família. Vai no meu show o marido, a esposa, o filho, a sogra do marido, que é a mãe da esposa, uma tia e só a esposa que gosta. Ela arrastou todos os outros. Porque ela me vê no Instagram e fala, vamos lá. E como eu não falo palavrão, não falo nada, ela pode levar mesmo a tia, não vai ficar constrangida. E aí por isso que eu tenho que contar umas histórias clássicas, porque a esposa fala, aí tia, é que eu falei pra senhora, é isso. Ele vai falar agora. Isso é bom mesmo, né? É. Como é que é a sua rotina no Instagram? Vou dar o exemplo da Karina. Porque a Karina faz muitos trabalhos, mas no meio do caminho ela tá tomando um banho de caixa d'água, né? Uma coisa bem interiorana, que é o que ela gosta. Você vai pra Oliveira e isso atrai as pessoas pra te assistirem? Você tem quase 800 mil seguidores só no Instagram? Então, quando eu fui pra Argentina de blazer com a minha esposa, numa blazer 98, essa minha blazer 98, 4.3, sem ar-condicionado, que o cara que me vendeu falou que era só pôr o gás. Você foi de carro? Não, nunca teve. A esposa dele tava grávida. Fomos pro Uruguai e pra Argentina. Pergunta se a minha esposa faria essa viagem de novo. Sem dúvida, não. Mas pergunta se por isso ela não gostou. Ela gostou. É que não faria de novo. E aí eu pus nos stories. E até hoje tem gente que encontra na rua e fala assim, eu acompanhei a sua viagem pra Argentina nos stories. Porque foi uma aventura, né? Então, sempre que tem uma aventura assim, é uma novela. As pessoas param pra assistir mesmo. Ô, Estevam, e agora você tem um programa de televisão. Além da rede social, dos eventos, dos shows. Como é que é o Sabadão do Gaipão? É, então, eu gosto muito de fazer show. Stand-up é a minha origem, né? Mas eu gosto muito de divertir as pessoas. E eu gosto muito de televisão. Então, eu sempre gostei. E aí eu comecei a fazer a versão sem orçamento dos grandes clássicos da televisão. Então, eu tenho quem quer ser um assalariado. Que é concorrendo quem quer ser um milionário. Mas a pessoa pode ganhar até um salário mínimo. Entendi. Entendeu? Tem o Autopob, que a gente analisa carro velho. E etc. Porque eu gosto muito dessa linguagem. Essa criatividade veio da televisão? Veio da faculdade de publicidade? Não, não. Ele é viciado em televisão. Ele sempre foi apaixonado com televisão. A verdade é essa. Não, eu sempre fui muito criativo também. Mas você fala que você era viciado. Eu sou apaixonado com televisão. Eu vejo televisão. Eu vejo televisão. Eu conheci a Karina vendo na televisão. E eu perguntar isso. Como é que você ficou amigo da Karina? Quem é meu amigo? É. E é nos bastidores. Vocês não sabem o que aconteceu. Então, nós vamos ligar na hora de ir embora. Depois nós vamos para o intervalo. Depois nós vamos ver o teu conhecimento. Como é que vocês se conheceram, então? Vamos mudar a pergunta. É isso. Porque eu assisto televisão. Eu assistia a Karina. Aí você ficou seguindo a Karina até? É. Seguindo não. Perseguindo. Eu achava ela muito gente boa. E aí eu ia. Eu me achava bonita. Não, não, não. Que gente boa. Não, não, não. Você já tinha passado os 40. Pedi meu telefone. Você não sabia que eu era velha, não. Depois que eu descobri que eu era velha, parou de gostar de mim. Olha o etarismo aqui. Vai virar piada daqui a pouco. Próxima pauta do programa. É mesmo. Você ajudou o Estevão nessa parte da televisão? Ela tentou ajudar. Quando eu falei que ia para a televisão, ela tentou ajudar. Não vai. Esse trem já acabou. Não existe mais. Não investe seu dinheiro na televisão. Mas ele está até tendo lucrinho. Eu estou achando bom. É, eu gosto. Eu gosto. E meu sonho, porque viagem é muito pauleira, sabe? Você fala de agenda? Viagem, show. Pô, eu vou muito daqui para Ribeiro Preto. E aí vai de ônibus mesmo. Durmo muito em ônibus. Eu já cheguei a dormir quatro noites consecutivas em ônibus de um lugar para o outro. Mas como é que chama a sua televisão, o seu canal de TV que você sonha em ter? É Estevão Brasileiro de Televisão, SBT. E aí a viagem é muito pauleira. Então eu estou com o programa na televisão. O meu sonho é dar muita audiência e arrumar um contrato em rede nacional. E aí não dar mais audiência. E ficar só dois anos recebendo parado na geladeira. Entendi. A Bande falando assim, vai lá na Cátia Fonseca terça, já que você está à toa. Eu falo, avô. Ai, meu sonho é isso. Dois anos paradinho. E aí você aposenta? Aposento. Tal. Mas até lá eu vou ralar muito para dar toda a audiência que for possível. Entendi. Vamos falar da sua família para a gente encerrar? Vamos. Você tem três irmãos mais novos, né? Pai e mãe separados. Como é que eles viram essa sua ascensão, né? E com esse seu talento de fazer rir, né? Porque é muito natural. Eu posso falar, o melhor pedaço de frango é dele. Ele chega na casa, ele tem o melhor lugar para sentar. Entendeu? A mãe dele, puxa o saco dele. Ele virou rei. Claro, eu copiei a televisão. Como é que eu não vou sentar no melhor lugar na frente do sofá? É desse jeito. Aí os irmãos têm que, na hora de jogar a bola, tem que dar a bola para ele fazer o gol. Não, aí também não tem mesmo. O controle fica só na mão dele. Fica só na mão dele. Eu humilho aqueles meninos. Eu não sou... Eles são jovens no futebol, mas eu sou experiente. Você humilha o webinho? Eu sou experiente. É, mas a minha mãe... Meu pai não é do digital. Zero. Então a minha mãe sempre gostou muito. Ela ficava repostando meus vídeos no WhatsApp dela, no Facebook dela. Facebook dela, de mãe. Igual o pai do Zezé de Camargo que ficou ligando, né? Você vai lá, o Facebook da minha mãe parece o mundinho Estevão Gaipo. E os meus irmãos sempre falavam que no começo, se um vídeo meu tinha um milhão de visualizações, é que minha mãe viu 200 mil vezes. Porque ela vê em looping quando eu solto um vídeo novo. E meu pai não é do digital. Então ele foi perceber, foi sentir, ter a dimensão. Quando ele, policial civil em Oliveira, que sempre foi numa cidade pequena, o Daniel Detetive, começou a ver as outras pessoas chegarem e falarem assim, você que é o pai do Estevão, né? Aí ele foi tomando a proporção, né? Aí ele perdeu o respeito, né? Mas a sua irmã também criou um grupo no WhatsApp que ela mandava os vídeos pra todo mundo no começo. É, e foi uma estratégia minha, porque eu criei um grupo, a minha irmã criou um grupo e eu divulgava pro meu seguidor, falava assim, olha, tá vendo esse vídeo que você gostou? Você quer receber prontinho no WhatsApp pra mandar partilhar? Entrar no grupo. Já essa lista de transmissão que eles estão fazendo agora, ele já fez isso. É, aí a pessoa entrava no grupo e aí ela já recebia o vídeo baixado. Pronto pra compartilhar. Ela entrou porque ela tinha interesse em espalhar. Eu não sei quantos views dão, mas você pode ter certeza que tem gente que me conhece que viu no WhatsApp e às vezes até passou a seguir. E aí virou o orgulho de Oliveira. É, isso aí. Quando você vai lá, o povo te chama pra comer pizza, como é que é? Lá eu sou ninguém. Sério? Não, porque lá eu sou, eu cresci lá atrás dos oito anos. Ninguém pode. Então lá eu sou o Danielzinho, filho do Daniel Detetive. Entendi. Normal, entendeu? É, normal, não pago de graça em lugar nenhum. Porque, pô, que isso, te conheço. Então lá é absolutamente, é que é até bom também. Porque aí eu vou lá, eu tô realmente Oliveira, os conhecidos, primo, o tranquilo. Ah, eu tenho uma coisa pra contar, que o Estevam ficou falando que ele é bonito, de 50 quilos, mas ele é a cara do pai dele. E o pai dele era feio, e hoje o pai dele é bonito. Meu pai é gato. Então há esperança. Eu falei com a minha esposa, eu falei, olha, você comprou tipo um imóvel na planta. Você tá olhando, você não tá vendo nada, só o terreno e capim. Maior que entrar as retas e escavadeira aqui, você vai ver que você fez bom negócio. Estevam, adorei conhecer a sua história. A gente vai contar mais do nosso conteúdo exclusivo da web. Vocês podem seguir o Estevam aí nas redes sociais. E Karina também, que Karina também conta muito da história dela, muito da vida dela como mulher empreendedora e batalhadora. E é isso. Obrigada por terem participado. Obrigado, Will. Foi um prazer receber o convite, que aliás, assisto muito a Rede Minas. Na época tinha a Leda Naga e falava, não, sai daí. Roberta Zampetti, Brasil das Gerais. Assisto muito a Rede Minas. Tá vendo que ele é viciado em TV, eu não tô falando. Teletubbies, passava Teletubbies, depois é a Leda Naga. E agora tá cheio de programação nova na Rede Minas. Você continua assistindo pra dar audiência, que a gente gosta disso. Obrigada pela sua audiência aí do outro lado. Nosso conteúdo já tá disponível na internet. E vai ter um conteúdo exclusivo com o Estevam, pra ele contar algum caso curioso da vida dele. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.